Opa, vou fazer isso, espero que vocês podem ver. Tudo bom? Aqui sou o professor Daniel, estou em casa hoje pensando em seus modelos, tá? O grupo, vocês têm três semanas mais ou menos para postar os modelos de trabalho de vocês e tem três partes, ok? Primeira parte, o PowerPoint que vocês vão usar para explicação. Segunda, vocês vão gravar a explicação sobre seu PowerPoint com seu modelo e tem que ser bem claro, então vocês têm tempo para testar sua câmera, se está boa, brincam com a luz. Era várias apresentações que o som não foi muito boa e foi difícil de entender, então vocês têm que brincar um pouco antes de fazer todo o show. E a luz estava bem brilha atrás e a gente não conseguiu ver as caras de vocês. E a parte de Word que você vai digitar, explicação, todas as informações sobre o modelo. Isso vai incluir, vocês vão mostrar que vocês estão usando todos estes artigos, informação na plataforma das leções, atividades. Vocês estão mostrando o trabalho de todo mundo em um grupo, ok? Isso é importante, vocês estão trabalhando em um grupo. Então, se todo mundo vai receber pontos por isso, nós temos que ver que todo mundo está participando e como. Então, e como vocês vão explicar? Vocês têm que pensar que nós estamos lá e então vocês têm que explicar tudo bem claro para nós, ok? O modelo, por que vocês estão fazendo isso? Então, todas as etapas que vocês fizem para resolver este modelo é a resposta, ok? E também vai ser interessante se podemos saber o que vocês vão fazer com isso no futuro também, ok? Então, se vocês têm mais perguntas, coloquem no fórum e nossa doutora fantástica, maravilhosa, ela vai ajudar vocês, eu também vai entrar. Queremos saber o que está acontecendo com vocês e se vocês têm perguntas sobre isso. E usa este tempo para final, para praticar um pouco de de apresentação, de apresentação, ok? O melhor apresentação que eu vi, era uma gravação de um celular, eles foram no campo, perto de onde eles estão colocando os dados e fiz a explicação, ok? Mas eles tiveram um jeito para mostrar o PowerPoint, foi muito engraçado. Outros estão no Polo, ok? Você tem tanto ajuda no Polo para postar esses no YouTube, ok? E os links para receber crédito, vocês vão postar o PowerPoint, o link do YouTube e a coisa de Word, que vocês estão explicando em detalhe, todas as partes do modelo, tá? Tá bom assim? Então, bom carnaval para vocês. Divertam-se, se vocês bebem ou dirigem, e usam proteção, ou... Isso? Então, estou ansioso para ver se os modelos vai ser bom demais, então... Acho que é só isso. Um grande abraço, e a gente conversa mais. Tchau! Tchau!